Sou Babá, vereador do PSOL na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Estou aqui para defender os direitos da companheira Alani Taise. Alani Taise, integrante do Diretório Municipal de Guarulhos em São Paulo e da Coordenadoria Setorial LGBTI do Partido no Estado de São Paulo e da Direção Nacional do Quilombo Raça e Classe da Central Sindical CSP com lutas, no dia 16 de julho de 2019, foi brutalmente sequestrada e torturada por declarados apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, por razões manifestamente transfóbicas e políticas. Seu caso não é isolado. A perseguição a militantes sociais e políticos, especialmente vinculado às lutas das camadas mais oprimidas da sociedade, é uma realidade cada vez mais recorrente no Brasil. É o que explica o assassinato da vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e a omissão do Estado brasileiro em apurar e punir os responsáveis pelo crime e seus mandantes. Diante da recusa das autoridades estaduais e federais a investigar o atentado e garantir a segurança física de Alani, o partido tomou a decisão de enviá-la para outro Estado da Federação e mantê-la sob proteção. Como, após três meses de resguardo, as evidências de perseguição não cessaram e as ameaças de morte nas redes sociais continuaram ostensivas. Seguindo o padrão semelhante ao que culminou com os assassinatos de Marielle Franco, Paulo Paulino Guajajara e Josimar da Silva Conde, Alani tomou a decisão, com integral apoio do partido, de se afastar temporariamente do Brasil à espera de dias melhores e buscar refúgio na Bélgica como única forma de preservar sua integridade física e garantir seus direitos humanos. Solicitamos à comunidade internacional, comprometida com a defesa dos direitos humanos, que acolha o pleito de nossa camarada e que crie condições para que ela viva com dignidade enquanto a ameaça à sua vida persistir no Brasil. O PSOL, como partido comprometido com a luta pela liberdade, compromete-se a dedicar todos os seus esforços para que esse período seja o mais breve possível para Alani. E aí Obrigado.